Bora lá! Vamos falar sobre estratégias fundamentais de marketing em um pet shop. Pra quem me conhece, pra quem já me segue, sabe que eu amo falar de marketing, eu amo falar de vendas, eu amo tudo que envolve esse mundo. Eu até hoje eu vejo como eu poderia ter feito publicidade e propaganda, porque eu acho que faria muito sentido pra mim esse curso, porque é algo que tá muito conectado comigo. Eu sou, assim, apaixonada por esse assunto. E a minha cabeça, ela tem uma facilidade em criar essas ações, em criar coisas diferentes. Isso é algo que pra mim é fácil, porque eu curto muito isso. Então eu quero trazer algumas ideias aqui pra vocês e também quero ajudá-los a que vocês consigam criar estratégias pro negócio de vocês. E aí, primeiro passo importante da nossa live é exatamente essa palavra, estratégia. Quando a gente tá falando em estratégia de marketing, não é simplesmente fazer uma postagem, não é simplesmente fazer uma lista de transmissão, não é simplesmente colocar um cartaz de promoção. Quando a gente tá falando de uma estratégia, a gente tá falando de um planejamento, a gente tá falando de passo 1, passo 2, passo 3, análise de resultados. Então tudo isso envolve uma estratégia de marketing. E talvez possa parecer mais difícil do que realmente é. Então são coisas simples, eu quero passar aqui, dicas simples, pra que você consiga colocar tudo isso em prática no seu negócio, mas com mais assertividade. Então quando a gente tá falando em estratégia, é planejamento. Se você faz uma postagem simplesmente por postar, se você faz uma promoção simplesmente por fazer, porque você tá com o produto parado e tem que fazer uma promoção. Ah, dia das mães, eu tenho que fazer qualquer coisa de dia das mães e faz qualquer coisa. Isso significa que você tá deixando dinheiro na mesa. Por que deixando dinheiro na mesa? Porque você poderia fazer muito melhor, ou você poderia fazer de uma maneira estratégica, que você conseguiria coletar dados. E aí pras próximas ações, você já teria meio caminho andado, tá? Pra que você consiga entender o que que seu público quer, o que que seu público busca, como você vai conseguir criar essa interação com o seu público, né? O resultado final disso tudo. Afinal, quando a gente tá fazendo uma ação de marketing, a gente tá buscando um resultado, certo? Esse resultado pode ser mais vendas, esse resultado pode ser branding, que é só marca. Não, eu quero pulverizar minha marca, eu quero fixar minha marca, né? Pode ser só branding, pode ser aumentar o número de clientes, não necessariamente aumentar o número de vendas num primeiro momento, mas aumentar o número de clientes. Então toda estratégia de marketing, ela tem que ter uma ação final, tem que buscar um resultado final, tá? Então o primeiro passo é esse, é você preparar antecipadamente, planejar, executar e analisar os resultados. Basicamente essa fase. Então vamos lá, primeiro de tudo, o que que você precisa pra que você... Quando vai pensar em alguma ação, vou pensar em alguma ação. Passo 1 é você definir o seu objetivo de uma maneira clara, de uma maneira simples, de uma maneira que faça sentido pra sua empresa. Então qual que é o seu objetivo com essa estratégia? Ah, eu vou fazer um sorteio de dia das mães, tá? Qual que é o seu objetivo com esse sorteio? É branding, puro branding. Ah, é fixação da minha marca, eu preciso ter relacionamento com o meu cliente. Então você tem ciência que se você investir mil reais nesse sorteio, tá tudo bem. Porque você não tá esperando um retorno de vendas. Você tá só querendo atingir um relacionamento com o seu cliente. Beleza? Tá tudo certo. Ah, não, eu vou fazer um sorteio, mas eu tô visando esse sorteio, vendas, depois que esse sorteio acabar. Porque com esse sorteio eu vou... Vamos imaginar que você vai fazer um sorteio no seu Instagram. Com esse sorteio eu vou atrair clientes. Com esse sorteio eu vou atrair seguidores. E eu imagino que isso vai me trazer um boom de vendas depois. Ok, mas quanto então que você imagina? Ah, se eu vou investir com o kit que eu vou sortear, mais o frete. Ah, se eu vou investir aí, vamos imaginar, uns 300 reais. Eu preciso ter pelo menos mais uns 600 reais em vendas. Então se eu tiver 600 reais em vendas de ações que... De boom que veio, né? De vendas que vieram após essa ação. Tá tudo certo, pra mim tá tudo bem. Definiu. Defina o seu objetivo. Então defina o seu objetivo. Qual que vai ser com aquela estratégia. Amanda, e postagens diárias nas redes sociais? A gente já vai falar sobre isso no final da live, tá? Então postagens diárias e tudo mais é um outro tipo de estratégia. Mas vamos pensar numa ação rápida. Numa ação rápida não. Numa ação de marketing diferenciada. Então datas comemorativas, promoções. Ah, eu preciso fazer uma promoção. Tô com muito produto parado em estoque. Já vai chegar a coleção nova. Agora a gente vai entrar na coleção de inverno. Eu tô com cama que eu fiz pedido ano passado. Eu preciso me livrar dessas camas. Eu tenho que fazer alguma promoção. Então tá bom. Definiu a sua estratégia, que é fazer uma promoção. Qual que é o seu objetivo final? Meu objetivo é vender pelo menos 80% das camas que eu tenho no meu estoque hoje. Eu tenho que vender pelo menos 80% dessas camas. Esse é o meu objetivo. Ok. Quanto que você vai investir pra isso? Ah, eu vou fazer postagem no Instagram, lista de transmissão e talvez eu faça então um investimento pago. Ou então talvez eu faça um evento pra atrair essa galera. Vai ter custo então financeiro? Então quanto que vai ser o custo disso? E se faz sentido com o que você vai vender. Porque se você já vai vender essa cama com promoção, né? Você tem que entender quanto que você vai ter de retorno. Porque você já tá abrindo mão de uma parte do lucro. Então você vai vender lá a cama na promoção. Mas o que você vai investir, até quanto você pode investir? Porque isso acontece muitas vezes de trocar 6 por meia dúzia. Ah, eu vou fazer um evento pra vender esses produtos aqui que estão na promoção. Tá bom. Você vai fazer esse evento. Quanto que você vai gastar nesse evento? Você vai ter que comprar um... Vai ter que ter pelo menos um bolo, um pão de queijo, um suco, um comes e bebes ali, alguma coisa. Vai ter que às vezes alugar a mesa pra colocar os produtos, expor de uma forma diferenciada. Quanto você vai gastar pra esse evento? E qual que é a sua expectativa? E quanto que isso vai trazer de retorno no final? Tá? E basicamente, na maioria das vezes, as pessoas fazem estratégia pensando no custo final. Pensando só em venda. Vão fazer uma estratégia pra vender. Estratégia pra vender. Estratégia pra vender. Gente, não esqueçam também que é fundamental que a gente faça estratégias pra branding. Branding é a fixação da nossa marca. É a experiência com a nossa marca. Então, muitas vezes, os empresários ficam focados em... Ah, eu vou fazer uma estratégia pra eu vender. Pra eu vender, 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 vender. Porque o retorno é imediato. Investiu. E se der tudo certo, você vai ter o retorno imediato. Mas esquece de um investimento em branding. Que são mimos pro seu cliente. São experiências que você proporciona pro seu cliente. São ações que você não vai ter de retorno dinheiro. Você não vai ter lucro. Mas você vai ter fixação da sua marca. Você vai ter um aumento de clientes. Então, pensem sobre isso também. Estratégias. Quais estratégias você tem feito? Que tem como objetivo principal o seu branding. A sua marca. A sua fixação com a sua marca. Isso é investimento. Isso não é gasto. Não é dinheiro jogado fora. Ah, Amanda, mas eu fiz um evento. Um café da manhã. E, nossa, vieram só 10 pessoas. Tá? É o começo. Faz de novo. Divulga um pouquinho mais. E faz de novo. E faz de novo. Tá? Isso é fundamental. Claro, tô falando de evento. Neste momento, nós não estamos podendo fazer evento. Né? Devido a nossa... Devido a essa pandemia que a gente tá vivendo. Mas, tenham isso no radar de vocês. Porque a hora que a gente puder liberar, gente, vai ter tanto evento. A galera vai estar carente de evento. Todo mundo vai estar querendo ir em eventos. As pessoas vão querer encontrar umas às outras. Então, já prepare aí um evento de comemoração ao fim da pandemia. Pronto. Comemoração ao fim da pandemia. Já prepare um evento desse no seu negócio. E seja o primeiro. Por quê? Por quê? Ó, um parênteses. Eu aqui nem tava aqui no meu script, mas eu tô falando que a minha cabeça fica... Olha só. Quando isso acontecer? Ninguém sabe quando. E ninguém sabe exatamente que momento que vai acontecer. Mas se você se preparar, esteja preparado como? Bom, você vai pensar. O que vai ter nesse evento? O que você pode agregar nesse evento? Que experiências você pode proporcionar pro seu cliente nesse evento? Quais são os parceiros que participariam desse evento com você? Já converse com eles e fale, olha, é o seguinte. Obviamente não tem data, mas eu quero saber se eu posso contar com você. Porque assim que for liberado, que o governo liberar evento, Eu vou te ligar pra que a gente marque o nosso evento, mas eu quero prioridade. Então você já entra em contato com todo mundo. Você já deixa tudo pronto. Liberou. Mas na outra semana vai estar acontecendo o seu evento. Vai ser o primeiro. Por quê? O que todo mundo vai fazer? Esperar. Liberar. Pra depois pensar em evento. Pra depois falar com as pessoas. Pra depois... E sabe o que vai acontecer depois de 15 dias que já acabou? A pandemia vai estar cheio de evento. E aí a galera não vai ter mais agenda. Ninguém vai ter mais agenda. Então já faça isso antes. Amanda, eu vou inaugurar meu pet shop. Você abriu o seu pet shop neste momento de pandemia. Você não pode fazer uma inauguração de evento. Amor, se arme. Mas você se prepara. Porque a hora que liberar, você vai abalar estruturas da sua cidade. Entendeu? Se prepare. Porque todo mundo vai esperar a pandemia acabar pra ir pensar em um evento. Você já tem que estar com tudo pronto. Tudo pronto. Tudo, 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 tudo pronto. E o motivo... Aliás, pode ser esse. Se você não tem nenhum motivo. Amanda, mas eu não inaugurei meu pet e tal. Que motivo que eu vou dar o evento? Comemoração ao fim da pandemia. Comemoração ao fim da pandemia. Vamos nos encontrar. Queremos ver você. Queremos te abraçar. Queremos ver seu pet. Comemoração ao fim da pandemia. E aí você já vai deixar tudo pronto. Tudo organizado. Conversar com todo mundo. A prioridade é minha de agenda, hein? Conversar com o fornecedor. Conversar com todo mundo. Quer colocar um DJ? Já conversa com o DJ? Se duvidar, já até acerta o preço. Porque agora talvez ele esteja precisando. Você vai conseguir aí até um valor melhor. Conversa com... Ah, eu quero colocar champanhe nesse evento. Bota champanhe, entendeu? Faz um negócio top. Porque todo mundo vai querer se encontrar quando isso acabar. Todo mundo vai querer. É a chance que você tem. De deixar tudo pronto. Inclusive, financeiramente. Ah, quanto que eu vou gastar nesse evento? Ah, eu vou gastar, sei lá, uns 600, 700 reais por aí. De repente você quer fazer algo um pouco melhor. Você quer investir um pouco mais. É a hora de você se organizar. Para a hora que abrir. Você bombar o seu negócio. Bombar o seu negócio. Enfim, vamos voltar aqui para o nosso script. Definir objetivos claros. E aí no caso, qual seria o objetivo de uma estratégia dessa de evento? Branding. Puro branding. Se tiver venda, vai estar cheio de gente. Show, beleza. Mas não é o seu objetivo final. O seu objetivo final é proporcionar experiências para o seu cliente. É proporcionar sensações. É proporcionar memórias. Tudo isso, você pode fazer esse apelo emocional. Porque vai estar todo mundo precisando disso. Todo mundo querendo isso. Então, você pode, inclusive, se aproveitar, né? Enfim, aproveitar da parte emocional da galera. E sabe outra coisa que você pode fazer também? Olha aqui, eu tô falando que é a minha cabeça? Uma coisa maluca? Você pode fazer o seguinte. Comemoração ao fim da pandemia, né? Traga seu pet e tal. Chame o seu amigo que você não vê, que você não encontra, que tem pet, para que vocês se encontrem no nosso evento. Ou seja, a galera, entendeu? Todo mundo que é cachorreiro, tem amigo cachorreiro. Você vai estimular as pessoas. Você vai estimular. Pode ser que a pessoa faça isso sozinha, sem você estimular? Pode. Mas você estimulando é muito mais fácil disso acontecer. Você vai estimular as pessoas a marcarem encontros lá no evento. Então, aquele seu amigo que você não vê desde a pandemia, que fez aniversário, você não conseguiu encontrar. Vem comemorar todo esse fim aqui. Você, seu pet, a sua família. Vai ser um evento incrível. Convide ele. Ou seja, vai virar um evento. Todo mundo vai combinar encontro lá. Ah, você não vai lá no evento? Poxa, a gente já se encontra, já se abraça. Faz tempo que a gente não se vê. Pronto, você vai estimular isso lá também. E aí, gente? Vai ser um sucesso. Depois vocês me contem, tá? Então, primeiro ponto, definir o objetivo. Claro e muito preciso. Segundo passo importante quando a gente fala de estratégia de marketing, é você se comunicar constantemente com o seu cliente. Não só no momento da estratégia. Então, quando você se comunica constantemente com o seu cliente através do WhatsApp, através das redes sociais, através de e-mail, né? Às vezes você tem algo que quase ninguém faz, que é e-mail marketing. A galera acha que não faz mais sentido o e-mail marketing, que ninguém abre. E, gente, as pessoas abrem. Vocês não abriram os meus e-mails? Quando vocês cadastraram lá no Pet Shop 360, vocês não abriram os e-mails que a gente tá enviando pra vocês? As pessoas abrem. E, claro, tem estratégias pra abertura de e-mail, pra que chame atenção, pra que as pessoas efetivamente participem, pra que elas entendam que o seu e-mail marketing não é um e-mail só com um banner e uma propaganda. É alguém escrevendo, né? É de pessoa pra pessoa. Então, se você utiliza isso, você se comunica constantemente com o seu cliente, mais fácil, no momento da estratégia, ele abrir o seu e-mail. Agora, não adianta só lá, né? Você nunca se comunicou com o seu cliente pelas redes sociais. Você faz uma postagem ou outra, não tem muita frequência de postagem. Aí, você vai e resolve fazer uma estratégia de marketing lá pelas redes sociais. Não vai dar muito resultado, porque você precisa da constância, a constância com o seu cliente. Ah, você quase não faz muito evento. O primeiro evento que você fizer, vai dar mais ou menos. Aí, você vai lá, faz o segundo. Vai estar um pouquinho melhor. Faz o terceiro. Conforme você for tendo a constância de fazer eventos, com certeza, eles vão entender que todo primeiro sábado do mês tem evento lá no seu pet shop. Então, com isso, ele já vai estar mais acostumado e entende que essa é a sua língua, a sua maneira de fazer marketing, de se comunicar e se relacionar com ele. Então, peraí que meu computador aqui... Então, o passo fundamental para que você tenha mais resultados nas suas estratégias de marketing é que você tenha uma constância naquele canal de comunicação com o seu cliente, não só no momento da estratégia. Outro passo importante é, obviamente, quando você for fazer estratégias de marketing, você se atualizar, você investir em conhecimento, em estudos para que você faça isso de uma maneira moderna, né? Então, imagina só que você resolve mandar correspondência, mandar... Meu Deus, me fugiu aqui a palavra. Não é... Tá vindo... Tá, mala direta. Lembrei. Você mandar mala direta para convidar ele para um evento, convidar ele para algo que você vai fazer ali no seu pet shop. Talvez ele fala, nossa, mas... Por que mala direta? Por que que não mandou pelo WhatsApp? Por que que não me mandou, não fez uma postagem nas redes sociais? Por que que não fez um anúncio? Então, talvez, se você não se atualizar e você fizer de uma maneira mais... Que vai aparecer um retrocesso, assim, sabe? Poxa, esse pet shop não está atualizado, essa empresa aqui não está atualizada. Tem maneiras muito mais fáceis de você chegar até alguém hoje, né? Então, se atualize para que você faça isso de uma maneira que faça sentido. Principalmente hoje numa era digital, né? A gente está numa era digital, as pessoas, elas estão com o celular o tempo todo na mão, elas investem em celular o tempo todo, elas estão com o olhar na tela, né? O mundo está a 30 centímetros do seu olho. Então, acho que esse pode ser o melhor caminho para você fazer esse convite, para você divulgar o seu evento, né? E como você vai fazer isso? Ah, então, vamos lá. Coisas que as pessoas faziam antigamente. Só fazer uma postagem em ponto já não adianta mais. Tem que ser um anúncio pago, porque você vai depender da entrega orgânica, que é muito pouca. Então, tem que fazer um anúncio pago. Mas como que vai ser esse anúncio? Vai ser em vídeo? Vai ser uma foto? Vai ser com muita coisa, com muito texto? Será que vai chamar atenção? Porque o mundo está anunciando também nas redes sociais. O mundo está anunciando. Inclusive, grandes empresas estão saindo da televisão, da TV aberta e indo para a internet. Então, como que você vai fazer esse anúncio para chamar atenção? Tudo isso envolve você estudar, se atualizar, para que você consiga fazer isso da melhor maneira e atinja o seu resultado. Outro ponto importante, claro, o último, é você analisar os resultados. Então, terminou essa estratégia? Vamos analisar. Ah, eu resolvi fazer um sorteio no Instagram? Vamos analisar. Quantas pessoas foram envolvidas? Quantas pessoas foram impactadas? Você conseguiu atingir o seu objetivo? Ah, meu objetivo era branding. Então, se meu objetivo era branding, é legal você estipular quantas pessoas você gostaria que se envolvesse com o seu sorteio. Ah, eu vou fazer um sorteio. Não estou pensando em retorno financeiro. Eu quero só branding. Eu sorteio aquele tradicional de Instagram. Curtir, comentar, compartilhar fotos e tal. Ah, eu quero pelo menos 300 comentários na foto. Quero 300 comentários na foto. Pelo menos isso. Você definiu um objetivo bem claro que você quer com aquele branding. Você atingiu 300 comentários? Nossa, não, eu atingi 600. Puts, show de bola. Perfeito. Por que será que foi além do que você imaginou? Será que foi o momento também que as pessoas estão mais no digital? Será que foi a foto que chamou a atenção? Será que foi a legenda? O que que fez com que mais pessoas fossem envolvidas? E aí, quando você fizer o próximo, você vai ter um parâmetro. Ah, por que será que no outro mais pessoas se envolveram e nesse a gente teve uma participação menor? Será que o que a gente colocou como brinde? Será que não chamou muita atenção do sorteio? Aí tudo você vai analisando. Então, analisar esses resultados. Ah, fiz um evento. Quanto que esse evento te trouxe de retorno se o objetivo era venda? Fiz um evento de promoção. Fiz uma ação de promoção. Fiz uma estratégia de promoção. Então, vamos pensar aqui, numa estratégia de promoção. Amanda, eu quero vender minha coleção. Eu tô com, vai chegar coleção de inverno. Eu tô com cama, eu tô com coleira, eu tô com alguns produtos. Eu quero fazer uma promoção meio geralzona. Beleza. Quanto tempo vai durar essa promoção? Uma semana. Tá bom. Vai durar uma semana. O que que você vai fazer durante essa uma semana? Ah, eu vou mandar na lista de transmissão a cada dois dias. O que que você vai mandar nessa lista de transmissão? Já deixar tudo definido, gente. O que que você vai mandar? Qual foto? Qual legenda? O que que você vai escrever? Outro ponto. Eu vou fazer postagem nas redes sociais. Tá. Você vai postar o quê? Feed ou stories? Ah, vou postar os dois. Quantas postagens? O que que vai estar escrito? Como que vai ser essa definição? Ah, dentro da loja. Dentro da loja também, eu vou fazer uma área separada pra essa promoção. Eu vou colocar placas divulgando. E que mais? Não. E pra todo mundo que entrar na loja, é obrigatório mostrar a ala da promoção. Porque, gente, os clientes, eles entram assim. Juro. Eles não enxergam as coisas. Isso quando eles não entram assim. Né? Olhando o celular. Oi, tudo bem? Bom dia. Ah, tá aqui meu cartão. Paga. Pega o cachorro e vai embora olhando o celular. Ele não olha ao redor. Então, qual que vai ser a ação dentro da loja pra essa promoção? Não. Todo mundo que entrar na loja, a gente vai oferecer. Ok. Você definiu como que vai ser essa estratégia durante uma semana. Data de início, data de término. Ah, se acontecer, né? Dos itens da promoção acabarem antes do final da semana, a gente finaliza a promoção antes. Então, você estabeleceu tudo isso. Se você só coloca lá promoção, o que que vai acontecer? Ah, e até quando? Aí, vê um cliente lá, vê a cama. Até quando vai ficar na promoção? Ah, então, não tem data. É só até vender. Até vender. Aí, o cliente olha lá e fala, tem três camas dessa aqui. Não vai vender tão cedo. Vou pensar. Aí, vou pensar, meu bem. Já era. Entendeu? Já era. Então, você tem que estabelecer quando vai acabar. Olha, é o seguinte. Essa promoção só vai até domingo. Isso se não acabar antes, né? Mas até domingo. Chegou domingo, se não vendeu, vai voltar ao valor normal. E, claro, o que você pode fazer? Bom, você pode traçar algumas estratégias. A promoção começou segunda, vai até domingo. De repente, a sua loja não abre domingo, vai até sábado. Chegou na quinta-feira. Quinta, sexta-feira, ainda tá com bastante coisa. Diminui o preço. Dá mais desconto. Vai diminuindo. Ah, pra que chegue no sábado, você venda tudo. Porque se você colocar só uma placa de promoção lá. Ah, quanto que eu vou colocar? Trinta por cento de desconto. Aí fica. Trinta por cento. Fica, fica, fica. Ninguém compra, ninguém vai. Dá um mês, a cama tá lá com trinta por cento de desconto. Então, estabelece um dia que vai começar. Um dia que vai terminar. Estratégias dentro dessa semana. Se não vender até tal dia, baixa pra tanto. Se não vender até tal dia, baixa pra tanto. Amor, você colocou noventa por cento, cinquenta por cento, dá. Entendeu? Dá. Não comprou, dá. Dá de brinde pro seu melhor cliente. Olha, se você comprar, fizer, fechar três planos aqui, você vai levar essa cama. Porque se você colocou desconto, desconto. Claro que às vezes uma semana é pouco. Então, vamos lá. Trabalhou duas semanas. Colocou desconto. Deu o fluxo, postou, mandou a lista de transmissão, não vendeu, é melhor você dar. Entendeu? Diminui pra caramba. Você diminuiu muito, deu desconto em nada. Nada. Sabe outra coisa que você pode fazer? É tirar. Tira da prateleira. Põe lá no estoque. Guarda lá. Daqui um mês, quando você for fazer uma promoção de novo, daqui um tempo, for fazer uma promoção daquela coleção, você põe de volta aquela cama. Por quê? Porque se a cama ficar lá, com desconto, 30%, 40%, 50%, não vende, não vende, não vende, isso é péssimo. Isso é péssimo. O cliente fala, ah, não tá vendendo essa cama. Aí ele vai até pedir mais desconto pra você. Então, você fez uma ação, uma semana, duas semanas, não vendeu. O que não vendeu da promoção, claro, se não for produto com data de validade, né gente? Data de validade, você tem que tentar vender mesmo, porque você vai perder. Agora, não tem data de validade? Tira da prateleira e guarda. Deixa chegar a nova coleção. Quando você for fazer uma nova promoção de novo, aí você põe aquela cama lá de novo, entendeu? Mas ela ficar ali com desconto, isso não é nem um pouco bom, nem um pouco bom. E tem alguns itens que se você percebeu que você vai perder, tá próximo a data de vencimento, você tentou de tudo, não venceu, não vendeu, uma coisa que você pode fazer é sim, de repente, presentear um cliente. Falar, olha, a gente tem um produto aqui que vai vencer dentro de uma semana, mas dá pra você usar até lá. E a gente quer presentear, ou se, por exemplo, não fizer sentido você falar que vai vencer, tudo bem, não precisa falar. Ele vai dar, vai consumir. Todo mundo, hoje em dia, quando vai dar alguma coisa, pelo menos eu tenho mania disso, acho que a maioria, todo mundo deve ter. Você pega um Danone, você vai olhar a data de vencimento, eu pego uma ração, eu olho a data de vencimento, eu pego um petisco, eu olho a data de vencimento. Então, às vezes, você tá próximo ao vencimento, presentear alguns clientes também, em vez de você perder, isso é legal. Tem clientes seus aí que provavelmente estão lá na sua loja toda semana, são clientes fiéis, então aproveite também isso. Se você tentou vender e não conseguiu, aproveite e use isso como até uma estratégia de branding, pra você presentear a clientes. Pode fazer degustação, ah, tem um petisco aqui que tá pra vencer, corta em pedacinho, pergunta pro cliente, ah, a gente pode dar um pouquinho aqui pra ele ver se ele gosta. A gente tá com degustação desse bifinho aqui. Gente, eu já fiz isso, por sinal, fiz isso uma vez e impressionante. Era um petisco que tava lá, tinha uns três ou quatro, e aí a gente abriu pra fazer degustação, porque próximo ia vencer. E aí começou a vender um monte, a gente teve que fazer pedido do petisco, porque devido a degustação, sabe, a galera, o cachorro, o pessoal via lá o cachorro comendo, claro, a gente sempre pergunta antes, né, nunca dá nada pro cachorro sem perguntar pro cliente, pelo amor de Deus, o cliente autoriza e você dá. E aí começou a vender, a gente teve que fazer pedido, porque começou a vender devido a degustação. Então, uma estratégia que, na verdade, a gente tava aproveitando pra que não vencesse, em vez de jogar no lixo, porque vocês sabem, parte o coração você pegar um produto fechadinho e jogar no lixo, e no fim, acabou sendo uma estratégia de marketing. Então, isso é um ponto fundamental, analisar todos esses resultados, quantas vendas trouxe, né, e aí com isso você vai ter dados pra você fazer a sua próxima ação de marketing. Ah, da outra vez a gente fez uma estratégia de marketing de uma semana de promoção, eu achei que foi muito pouco, teve cliente que não conseguiu vir. Vamos estender pra duas semanas. Você já vai saber. Porque, olha, a gente percebeu que a gente teve mais movimento no final de semana, então, em vez de a gente começar uma promoção na segunda, vamos começar a promoção na quinta, porque aí a promoção vai quinta, sexta, sábado, e a gente estende até o outro sábado. Mas aí a gente começa a promoção na quinta, que são os dias de maior movimento, com isso já vende bastante coisa, e aí quando a galera começar a vir na sexta e sábado, fala, olha, já tá vendendo bastante coisa, tem muita gente vindo. Então, você começou a promoção na quinta. Tudo isso você vai ter essas informações de acordo com os outros eventos que você fez, com as outras ações. Se você não analisou, não definiu uma estratégia, você não vai lembrar da sua cabeça quando você começou, como que foi, que cama que vendeu antes, que não vendeu. É tão fundamental você ter tudo isso relatado mesmo, gente, numa planilha de Excel, sabe, num documento do Word. Você estabelece a estratégia que vai acontecer durante esse evento, durante a promoção, durante a sua ação aí de marketing, estabelece tudo isso e você analisa os resultados. E quando você for fazer uma nova ação, você vai pegar lá aqueles resultados. E eu garanto que vão ter anotações que você nem lembrava, vão ter situações que você nem lembrava, né? Então, é fundamental a gente ter ali um, faz uma pastinha aí no seu computador estratégia de marketing e todas as ações que você fizer, você anota todos os dados, isso vai te ajudar para os próximos. E agora, eu quero falar um pouquinho sobre algumas estratégias de marketing na loja física. Porque hoje, quando a gente está falando de estratégia de marketing, está muito comum o marketing digital. Então, talvez o que venha na sua cabeça é só rede social, lista de transmissão, postagem, e-mail. Mas dá também, a gente deve fazer marketing na loja física. E eu vou explicar agora como. Vamos lá. Gente, o que acontece? O que acontece numa loja física que não acontece num ambiente virtual? O que a gente pode explorar numa loja física que é impossível acontecer num ambiente virtual? Porque tudo tem os benefícios e as vantagens e as desvantagens, né? Do marketing digital para o marketing tradicional, de uma loja online, de uma loja física, tudo tem vantagem e desvantagem. Então, se a gente não souber aproveitar as vantagens de uma loja física, logo a gente vai ser substituído por uma loja online. Daqui a pouco, talvez não vai fazer sentido ter loja física, porque tudo você encontra na internet. A facilidade, preço, rapidez na entrega, frete facilitado, né? Então, a gente tem que aproveitar dos benefícios que a loja física nos traz e que nunca vai ter numa loja virtual. E quais são esses benefícios? O principal deles. Experiência. Ah, Amanda, pode ter uma experiência também na loja online, uma experiência de compra, veio com cartão, com cheiro, com bombom. Legal, pode ter. Mas vocês concordam comigo que numa loja física a experiência é muito maior, a conexão é muito maior. E como que a gente deve fazer isso? Explorando os cinco sentidos. Na internet, a gente ainda não consegue sentir cheiro, a gente ainda não consegue... Tem várias formas que a gente ainda não consegue explorar no mundo online. Estou até falando ainda, porque a gente não sabe de amanhã. Mas tem muitas coisas que a gente pode explorar numa loja física que não tem como. É impossível isso acontecer numa loja online. Pelo menos por enquanto. Então, como que a gente vai explorar os cinco sentidos dentro de uma loja física? Primeiro, vamos estimular a visão. Como que a gente vai estimular a visão? Com produtos coloridos, com organização dentro de uma loja, mas principalmente iluminação. Foi feita uma pesquisa e eles perceberam que os clientes, eles se mantêm mais tempo nas lojas com iluminação mais quente. Ou seja, aquela iluminação mais amarelada, iluminação mais direta. Quando tem uma loja muito clara, eles tendem a ficar menos tempo. É inconsciente isso. Tendem a ficar menos tempo. Não é um ambiente que traz um aconchego. E olha aí que fator muito benéfico para nós em relação aos supermercados pets. Aos supermercados pets, as grandes lojas, gente, é mercado. Eles não vão fazer uma iluminação aconchegante. Eu acho que talvez até não tenha como. Enfim, é algo que é um outro estilo de loja. Já a gente, boutique, boutique pet, pet shop, pet shop de bairro, mesmo sendo algo que você não pense na iluminação de uma maneira chique. Ah, não, mas para o meu público não dá. Não pense isso de uma maneira chique. Pense a iluminação estratégica. A iluminação mais quente são luzes mais amareladas, iluminação direta. Isso vai trazer um aconchego. Essa é a ideia, trazer um aconchego. O seu cliente inconscientemente vai passar mais tempo na sua loja. E com isso, ele vai consumir mais. Então, você pode trazer, explorar esse sentido dentro da sua loja. Se a pessoa entra num site, ele vai conseguir explorar cores, imagens, essa parte visual do site. Mas não tem uma iluminação aconchegante dentro de um site. Dentro de uma loja, sim. É aquele ambiente aconchegante. Então, se a sua loja está naquele estilo que são as lojas tradicionais, com, ah, gente, lâmpada, assim, normal e tal. Às vezes, até você colocou lâmpada de LED, mas não necessariamente você precisa colocar uma luz branca. Tem também lâmpada de LED amarela. Então, você pode trocar essa iluminação. Talvez, instalar alguns spotzinhos, assim, sabe? Iluminando cama, iluminando ração, iluminando produto. Ou numa vitrina interna, colocando alguma coisa em cima. Então, você pode instalar isso. Como eletricista, talvez não fique algo tão caro, dependendo do tamanho da sua loja. Isso vai trazer um ambiente mais aconchegante. E a gente está explorando a visão. Outra ideia de você explorar um outro sentido, o tato. Como que a gente pode explorar o tato? A gente não consegue. O cliente não consegue pegar o produto no site. Mas na nossa loja, ele consegue. Então, deixe produtos que o cliente consiga alcançar, que ele consiga pegar. Então, por exemplo, hoje esfriou, né? A gente está numa época agora que vai esfriar. Quem resiste pegar uma manta fofinha? Em vez de você deixar a manta lá, às vezes até vem uma embalagenzinha bonitinha e tal. Pega pelo menos uma de amostra, abre e coloca bem na frente do seu cliente. Coloca numa vitrina interna. Não necessariamente você vai deixar numa prateleira. Ah, tá, tá, manta aberta, mas tá numa prateleira. Mas tá num ambiente que todo mundo vai circular por ali, num ambiente que pede a mão. Gente, tem ambiente que pede a nossa mão. Que pede. É inconsciente. Você vai lá e passa a mão. Então, procure esses tipos de produtos que estimulem o tato do cliente pegar, do cliente passar a mão, do cliente apertar, do cliente sentir. Porque isso não tem no ambiente online. Isso não tem no site. Já com a gente, né? Já dentro da loja física, você pode explorar isso. Mas explore de uma maneira que estimule o seu cliente a pegar no produto, a sentir, ver textura, ver que é de qualidade, ver que é bom. Então, às vezes você pede um produto que tem muita quantidade. Assim, você pediu um produto que vende bem e uma quantidade um pouco grande. Às vezes cinco ou seis. Enfim, não sei o que é uma quantidade boa pra vocês. Mas se ele vem numa embalagem fechada e você deixar todos fechados, uma grande chance de você não vender aquele produto. Agora você pega um, abre e deixa a amostra pro seu cliente. Pode ter certeza que você vai vender. Então, quando você estiver fazendo o pedido, já pensa nisso. Ó, eu tô fazendo o pedido aqui. E esse produto é um produto legal pra deixar de fácil acesso pra que ele consiga pegar. Então, eu vou deixar ele fora da embalagem. Eu vou abrir a embalagem, vou deixar ele fora da embalagem pra que isso estimule. Então, já faz um pedido a mais. Eu vou pedir um de amostra. Já pede um a mais pra que você lembre disso. E na hora de você expor, deixar ele fora da embalagem. Quer ver uma coisa que eu não consigo entender? Um monte de pet shop e deixar cama no plástico. Gente, se você deixar cama no plástico, você não vai vender. Não vai vender. Ai, Amanda, mas é muito pelo. Limpe, gente. Limpe a sua loja com frequência. Provavelmente, se tá vindo muito pelo do banho e tosa pra loja, é que você teve algum erro aí na sua estrutura. Então, corrija esse erro. Mas eu garanto pra vocês que nenhuma loja é tão suja que não tem como você deixar uma cama exposta. Claro, não tô falando de uma cama branca, né? Mas de uma cama, gente, normal. Faz uma limpeza na sua loja com frequência. Se tá com problema de banho e tosa, o pelo do banho e tosa é vir pra loja. Dá um jeito nessa estrutura. Teve algum erro de layout aí. Pra que você consiga expor cama no plástico, não. Não vai vender. Todo mundo quer pegar a cama, quer sentir. Quando tá no plástico, você não visualiza direito, nem chama atenção. Eu já visitei vários pet shops que tem cama no plástico. Por favor, tirem, porque não vai vender. Tá? Outra maneira de você explorar o olfato. O olfato é com cheiro. Hoje em dia já tem empresas especializadas em marketing olfativo que você contrata. Eles mandam máquinas pra sua loja. E você escolhe a fragrância. E aí a máquina fica soltando o cheiro. Então você escolhe lá a essência que você vai querer. Tem empresas que elas até fazem pra você personalizado. Ah, eu gosto do cheiro mais de terra. Um cheiro mais de não sei quem. Um cheiro de planta. Eu gosto do cheiro mais cítrico. Tem empresas que fazem personalizado essa fragrância. Então você pode escolher o que você quer lá pra que o seu cliente fique sentindo esse cheiro. Gente, quem conhece M. Martan, que é uma loja de enxoval, né? Você não esquece o cheiro de M. Martan. É impossível você esquecer o cheiro de M. Martan. É algo que cola na sua mente. Você vai sentir qualquer cheiro que é um pouco parecido. Você vai falar, nossa, cheiro de M. Martan. Então isso é fundamental. Fundamental você trabalhar o olfato. Por quê? Quando a pessoa entra num site, ela não vai sentir o cheiro do site. Na loja física, você pode trazer isso como uma sensação. Fazer com que isso seja uma experiência do seu cliente. Tudo isso vai trazer bons sentimentos, bons pensamentos. Tudo isso influencia até mesmo no comportamento de compra. Você ficaria numa loja fedida? Você ia ficar pouco tempo e ia resolver os dentes que resolver ali? Ia sair, porque ninguém aguenta. E como que a gente pode estimular o paladar? Então você pode sempre ter um pouquinho de degustação, não só pro pet, mas pro seu cliente também. Como uma água saborizada, um cafezinho, uma bala, um biscoito. Você pode proporcionar isso também, esse paladar. E de preferência, tente alguma coisa assim exclusiva. Às vezes você descobre lá uma padaria que faz uma bala de coco que quase ninguém tem. Então você vai ter essa bala de coco. O cliente vai falar assim, nossa, essa balinha de coco de vocês daqui, nossa, essa bala de coco é muito boa. Eu nunca comi uma bala de coco como essa. Então tentar pensar coisas pequenas, mas coisas que são únicas e exclusivas. Para que o cliente pode, ele vai estar lá numa festa, numa festa de criança, ele vai comer uma bala de coco e vai falar assim, ah, essa aqui é boa, mas não é igual a do pet shop lá, que eu levo o meu cachorro. A bala do pet shop que eles tem lá para degustação, gente, nunca comi uma bala de coco daquela. Então tente achar alguma coisa que seja exclusiva. Para que isso traga essa memória para o seu cliente. E audição, como que a gente vai estimular a audição com música? E hoje em dia tem empresas que fazem até estudo do seu cliente. Eles estudam o seu cliente, quem é o seu cliente, qual que é o perfil dele, o que que ele gosta de escutar, o que vai proporcionar boas sensações. Conforme a sua estrutura, conforme o seu modelo de negócio, eles criam playlists. Playlists, criam playlists específicas para o seu negócio, que vai ficar tocando a música ali. Só para vocês terem uma ideia, anos atrás, a gente foi na Siberian, que é uma loja de departamento. E aí a gente, o tempo que a gente estava lá, a gente ficou prestando atenção, a gente falou, caramba, só toca música legal. E aí a gente perguntou, ah, que músicas que são essas? Que playlist que é essa? Ah, é uma playlist nossa. Nossa, playlist de vocês? Sim, a gente tem uma playlist personalizada. Poxa, se eu trouxer um pendrive, você consegue passar para mim essa playlist? Não, sim, a gente passa. Resultado, a gente pegou essa playlist num pendrive, no carro a gente escutava, em viagem a gente escutava, era o tempo todo lembrando da loja, assim, sabe? Porque fazia um sentido. Então, olha que branding, olha que branding legal. Você tem ali uma playlist sua personalizada, que o cliente gosta, você compartilha com ele. O tempo todo, ele vai ficar lembrando da sua loja inconscientemente. Então, isso é uma coisa bacana. Olha o tanto que a gente explorou. São benefícios que uma loja física, por enquanto, não vai trazer e eu acho que vai demorar muito, né gente? Então, isso é fundamental, para que você explore tudo isso. Vamos explorar os benefícios de ter uma loja física. Vamos explorar os diferenciais em ter uma loja física. Tá, então, essa é uma estratégia bacana da loja física, explorar esses cinco sentidos. Outra coisa bacana também, que uma loja física te proporciona com mais assertividade, é o cross merchandising. O que é o cross merchandising? É você colocar produtos associados próximos. Então, quando você entra, por exemplo, num supermercado, no corredor que tem macarrão, tem molho de tomate, tem azeite, tem tudo o que vai te lembrar para fazer o macarrão. Então, a gente vai usar essa mesma estratégia de marketing. Por isso que é fundamental você ter também uma estrutura bacana que te proporcione isso. Então, se você tem lá umas prateleiras de metal, um pouco de MDF, tá tudo bagunçado, você ter uma estrutura da loja toda alinhada, que fale uma linguagem só, que te proporcione esse tipo de produto, vai influenciar diretamente no seu estoque. E por isso que é fundamental você ter esse planejamento. Para quem me conhece já há um tempo, para quem me segue, sabe que eu indico muito o trabalho da Montapete. Montapete, tá gente? Eles são incríveis, eles vão te dar toda uma assessoria, eles vão te ajudar nesse layout. A qualidade dos produtos deles é impecável, é uma qualidade assim, gente, que vai durar muito. Tem anos de garantia, eles atendem o Brasil todo, inclusive eles têm móveis específicos que eles criaram. E a gente até lançou uma linha junto. Então, para quem quiser até conhecer essa linha, entra lá no meu canal no YouTube. Tem uma live que eu fiz no lançamento dessa linha, com alguns móveis, mas já já vai sair o canal, o vídeo oficial de lançamento dessa linha. E é incrível porque a gente, de novo, eu tive algumas ideias, eu falo, eu sonhei a Montapete realizou. Então, a gente tem estúdio de foto para cachorro, mesa de acessórios, que parece uma mesa de joias. A pesqueira, gente, tá assim, é sensacional. Isso vai te trazer um layout, te proporcionar algo que os próprios produtos, eles vão se vender sozinhos. Você não vai precisar de muito esforço. Porque quando o cliente entrar, vai criar aquela sensação de organização. Vai criar aquela... Sabe quando você entra numa loja e você fala, gente, eu tenho que comprar alguma coisa dessa loja. Eu não sei o quê. Alguma coisa eu tenho que levar dessa loja? É essa a sensação que você tem que proporcionar para o seu cliente. E como que a gente faz isso? Com uma loja organizada, com layout estruturado. Então, isso é muito bacana para que você consiga deixar tudo bem, tudo muito organizado. E a Montapete te ajuda muito nisso. Então, depois vocês entram em contato lá com eles. Já fiz um merchan aqui da Montapete, mas é que eu adoro o trabalho deles. E, gente, eles são muito bacanas, são muito parceiros. E eu sempre falo, falo, olha, atende meu pessoal bem aí. Para quem entrar em contato com eles, fala que vocês conheceram eles através da minha live. E fala o meu nome porque tem desconto quando você fala que você conheceu através de mim. Beleza? Para todo mundo que me segue, tem desconto. E, claro, para quem é aluno do TCC, meu treinamento completo, tem um desconto muito mais incrível. Mas, se você não é aluno do TCC, você também vai ter desconto. Tá bom? Então, isso é fundamental. Outro ponto importante é você brincar com os temas. Você pode brincar com os temas. Não tem lançamentos, né? Lançamento de coleção. Os próprios fornecedores fazem isso. Aproveita o tema do fornecedor e explora isso também no seu pet shop. Então, ah, teve um fornecedor que vai, agora, está surgindo um monte de lançamento de linha de inverno. Você pode fazer um lançamento linha de inverno. Você faz pedido. O que vai chegar, você coloca linha de inverno. Ah, tem um fornecedor que você trabalha bastante. Ele vai fazer um lançamento de uma linha floral. Então, você vai pedir vários itens. Ó, lançamento da linha floral. Você já pode fazer um CTRL-C, CTRL-V no que o próprio fornecedor faz. Você nem vai precisar se esforçar muito nisso. Beleza? Esse é um ponto importante. Ah, outra regra, outra dica legal. Para você utilizar a regra de três na hora de expor os seus produtos. O que é essa regra de três? Também baseado em pesquisas, eles notaram que chama mais atenção das pessoas quando os produtos estão expostos e eles têm uma altura diferente. E você organiza eles do menor para o maior. Se é tudo igual, não chama tanta atenção. Ou se ele está organizado, não está do menor para o maior, isso confunde o cérebro. Então, você organizar tudo de uma maneira que dê uma sensação de movimento para o cliente e sempre do menor para o maior, isso chama muita atenção. Então, quando você for fazer, arrumar, por exemplo, ração, você pode fazer do menor para o maior. Quando você for arrumar produtos, então, você vai colocar uma cama, aí você vai colocar uma escada, aí você vai colocar um arranhador, por exemplo. Então, você coloca sempre nessa ordem, do menor para o maior, porque isso traz a sensação de volume, de movimento. E se está dessa maneira organizada, chama mais atenção do cérebro humano também. Então, uma dicasinha aí. Outra coisa legal, você utilizar o lettering. Gente, lettering está super na moda. Então, ao invés de você colocar lá, imprimir uma placa de promoção, uma placa de desconto ou até com os valores da loja, você pode usar o lettering, que é você pedir, né? Tem profissionais no mercado que fazem isso. Você pode pedir para que ele escreva mensagens, por exemplo, mensagens da loja, mensagens que fazem sentido com a sua missão, visão, valores. E aí, com isso, você vai conseguir chamar a atenção dos clientes de uma forma diferenciada, né? Com letterings em vez de impressões, em vez de, enfim, isso é uma coisa super bacana. E, claro, uma vitrine bem organizada. Se você não tem uma vitrine interna, isso é fundamental você ter uma vitrine interna, um ambiente, um móvel que você vai colocar as novidades, que você vai colocar as promoções. Você pode fazer rotatividade dos produtos. Então, até aqueles clientes que estão toda semana lá na sua loja, quando você faz a rotatividade, você troca os produtos, chama a atenção. Então, é legal você ter um ambiente na sua loja que seja uma vitrina interna para sempre proporcionar essa rotatividade. Beleza? Gente, vamos ativar os comentários aqui. Temos dois minutinhos. Seguinte, para quem não estava no começo da live e para quem não sabe, segunda-feira começa o Pet Shop 360, um evento incrível. Para quem acompanhou as 20 lives, agora a gente vai dar um passo mais profundo, tá? A gente vai seguir um caminho um pouquinho mais profundo e vai ser durante esse evento. Vão ter atividades, vão ter aulas, vão ter ferramentas, vão ter lives. Então, é fundamental que você participe, porque eu tenho certeza que você vai adorar e que vai fazer sentido para o seu negócio. Para você participar, é só clicar lá no link do meu perfil ou digitar no navegador treinamentocomecescerto.com.br Ponto, você já vai cair lá, tá bom? Para você fazer o seu cadastro. Passa o nome das empresas? Quais nomes? Quais nomes? Gente, ó, antes disso, bora para o print, tá? Bora para o print, porque eu quero conhecer vocês. Vocês, por favor, me marquem e me marquem para que eu conheça vocês. Janice, Amanda, me inscrevi, mas não recebi o e-mail, nem chegou no spam. Janice, se inscreve de novo, às vezes até com outro e-mail. Gente, tem muita gente que se inscreve com erro de digitação. Uma letra maiúscula, uma letra que não era, enfim, uma letra mais. Então, se inscreve de novo, porque pode ser isso e se inscreve com... Às vezes tenta um e-mail de outro servidor, tá? Tipo, se você se inscreveu com o Hotmail, põe um Gmail. É para chegar, é para chegar o e-mail. É fundamental que vocês encontrem esse meu e-mail e se caiu no spam, marcar ele como seguro, tá? Porque senão vocês não vão receber as minhas comunicações por e-mail. É um transtorno, mas faz parte. Vamos lá, gente, para o print, porque hoje é live de inverno, gente. Eu já estou até com um lenço aqui, entendeu? Então, eu acho que eu mereço esse print. Então, vamos lá. Show! Me marquem, por favor, tá bom? Me marquem para que eu conheça vocês. Eu preciso espirrar. Ai, passou o espirro. Odeio quando isso acontece. Amores, então é isso. Pera aí. Tem como assistir... Perdi as primeiras. Já tem algumas lives que estão disponíveis lá no meu canal no YouTube. Algumas estão disponíveis lá. Outras ainda não. Tá bom? Mas algumas estão disponíveis lá no meu canal no YouTube. Rei, eu não entendi o que você quer, que empresas... Depois você me explica, porque eu não sei. Ainda não consegui assistir tudo. Chega atendimento. Eu ia na hora. Que bom, né? Que bom que chega atendimento. Isso é ótimo. Amores, então vamos lá. Por favor, me marquem, postem. E a gente se encontra amanhã na nossa última live. Mas tá bom. Vai ser uma despedida com o cheiro de recomeço. Porque a gente vai começar um novo evento. Tá bom? Então é isso. A gente se encontra lá. Gente, tem gente aqui fazendo um monte de perguntas. Vai lá no meu canal no YouTube, porque já tem muito vídeo que eu já gravei. Tem muita, 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 muita coisa. Ah, empresa de música e de cheiros. Tá, beleza, 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 beleza. Eu vou ver alguém que atende música de forma do Brasil. Porque a que eu sei é daqui. Mas deve ter, com certeza. Tá bom? Amores, beijo pra vocês. Até amanhã, 11 horas da nossa última live. Tchau, tchau.